O policial estava passando de moto por este viaduto na zona sul de São Paulo, quando foi abordado por homens armados, também em motocicletas. Foi por volta das nove horas da noite e o trânsito já estava mais tranquilo. Os criminosos queriam a moto da vítima e um deles desceu, já apontando a arma para o policial. Da Tena, os três criminosos estavam em duas motos. Quando eles fizeram a abordagem, aqui no viaduto, um deles desceu e foi fazer uma revista na vítima. Só que o policial estava armado. Nesse momento, eles começaram a brigar. Foi então que o ladrão sacou a arma e acabou atirando no peito do policial. O policial militar reformado levou um tiro no peito e a arma dele ficou no chão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os criminosos levaram apenas a moto dele. Horas depois, as três motocicletas, duas dos criminosos e a da vítima, foram encontradas, abandonadas na rodovia dos imigrantes. No entanto, os criminosos ainda são procurados. E durante a madrugada, também na zona sul da capital paulista, outro policial de folga foi abordado por um homem armado numa tentativa de roubo. Ele reagiu e atingiu o oso, que caiu e morreu na hora. O policial não ficou ferido.